Mês passado, um pequeno importantíssimo detalhe passou desapercebido por muitos, incluindo este jornalista que vos fala. E eu me refiro ao fato de que Rory McDonald fazia sua última luta no contrato com o Belator na final do GP dos Meio Médios contra o brasileiro Douglas Lima. Essa luta obviamente valia o cinturão da categoria e foi vencida pelo goiano. Rory McDonald, portanto, a partir daí ficou livre, leve e solto no mercado. Se ele tivesse vencido, haveria uma renovação contratual automática, a famosa cláusula do campeão, que é igualzinho no UFC. Se você estiver disputando um título na sua última luta do contrato e você vence, automaticamente renova por algumas lutas. Acredito que essa notícia também não ecoou tanto, porque o mais óbvio, o mais natural, era uma renovação com o Belator de qualquer forma, porque lá atrás o Belator tirou ele do UFC pagando mais. E agora, três anos depois, com uma passagem não tão boa assim, pelo segundo maior evento do mundo, dificilmente o UFC pagaria mais ainda. Lembrando que a passagem pelo evento do Scott Coker inclui três vitórias, duas derrotas e um empate. Empatou com o quarentão John Fitt, foi dominado pelo Douglas Lima na última luta, trucidado por Guegar Moussassi, até as vitórias, a primeira contra o Douglas, foi um pouco contestável por muitos. As atuações contra o Neyman Grace e o Paul Daly também não foram inspiradoras, fantásticas e nada sensacionais. Nos últimos anos, inclusive, ele vem batalhando contra problemas motivacionais, emocionais, já falou em aposentadoria várias vezes, disse que teve um quadro depressivo, perdeu o ímpeto para treinar e para machucar pessoas profissionalmente, que não se via mais fazendo isso por muitos anos. E isso mostrou claramente dentro do octógono, aquele lutador visceral, faminto e agressivo, parecia não estar mais ali. Como se a alma e o espírito tivessem deixado o corpo do cara, que vale lembrar, tem 15 anos de carreira, ele foi emancipado para poder estrear profissionalmente, sendo menor de idade. Roy McDonald, apesar de ter só 30 anos, tem uma bagagem, uma quilometragem enorme. E o lado competitivo também, né? Ele faz isso desde muito cedo, e pode ser que não processou muito bem sair do maior evento de MMA do mundo, dos maiores holofotes com duas derrotas consecutivas. Pode ter duvidado de si mesmo, porque de repente no Bellator a tensão não é tão grande, as pessoas citam isso como um downgrade, e ainda assim sua atuação não foi das melhores. E aí no começo dessa semana, o canadense parceiro de treinos de George St. Pierre, e agora será parceiro de treinos também de Johnny Walker, que vai fazer o seu próximo camp lá no Canadá, na TriStar Gym brasileira, que é um grande cigano do MMA, fez o último cup na Rússia, e agora vai para a América do Norte. Chegou todo mundo no contrapé, e assinou com a PFL, a Professional Fighters League, que é o terceiro maior evento de MMA dos Estados Unidos. E o foco, como não poderia deixar de ser, é a grana. Segundo o Roy, esse é o maior contrato da sua carreira, e o seu foco principal é vencer o GP dos meio médios de 2020, que valerá 1 milhão de dólares ao vencedor. Mas fora isso, por luta, ele fará mais do que ele nunca fez na sua carreira. Então vocês veem que a empresa, que tem contrato televisivo com a ESPN só até o final de 2020, e quer renovar, obviamente, para o futuro, está investindo pesado nele, abrindo o cofre. Ele já chega como favorito do torneio, mas meus amigos, não tem nenhuma moleza aí. Para ser campeão, talvez ele tenha que fazer 5 lutas em 2020. Considerem um cara com tantas guerras nas costas, e pelas regras e o formato do torneio, pode se complicar. Ainda mais com todos os indícios de falta de motivação dos últimos anos, e por mais que ele esteja focado ali na grana, em fazer seu pé de meia, garantir aposentadoria, para sustentar sua esposa e dois filhos para o longo prazo, não deixa de ser um passinho atrás, um downgrade em relação ao nível de competição. Por um lado, é claro que eu entendo o lado do homoeconômicos, de buscar o melhor custo-benefício. Ele é um prize fighter, luta por recompensas. Mas, por outro lado, quando você abandona aquela obsessão, ambição de ser o melhor, e vai se acomodando, de repente optando por situações mais confortáveis, não é um bom indício nesse esporte, que é dos mais cruéis e impiedosos. Eu sempre digo aqui que MMA não é para meio grávido, não é para quem está com o pé para dentro e um pé para fora. Se você não está 100% imerso nele, entrando de cabeça, as coisas geralmente não terminam muito bem. Mas, de toda forma, eu desejo boa sorte ao Rory, que, como eu disse, é muito jovem, se é de botar uma gasolina aditivada ali no motor, de repente pode ainda ter uma boa carreira, dar uma mudança aí de paradigma, e vai encontrar rostos conhecidos, né? Como Rick Story, ex-UFC, Jake Shields, Abu Bakr no Magomedov, o brasileiro João Zeferino, entre outros. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa novidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu tratei de um assunto que vocês pediram bastante. Peter Ian, o terror russo da categoria até 61kg do Ultimate. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.